Boa tarde, senhoras e senhores deputados, público presente, assessores, servidores, imprensa, sejam todos bem-vindos, está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Obrigado, deputada Carla Machado. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada, projeto de lei nº 5.622-A, de 2022, de autoria da deputada Marta Rocha, que altera a lei nº 8.014, de 29 de junho de 2018, que dispõe sobre a aceitação pelas concessionárias de serviço público do pagamento de tarifa por meio de cartão de crédito, de débito, perdão, crédito bancário e PIX. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam com a missão, aprovado. Em votação, rendação do vencido assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam com a missão, aprovado. Vai autógrafo. Para declaração de voto, deputada, minha querida amiga Marta Rocha, por favor. Presidente, boa tarde, boa tarde a todas e todos. Primeiro, agradecer o retorno do projeto à pauta. Na verdade, é trazer para o Rio de Janeiro uma experiência já existente nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Espírito Santo, que já implementaram a modalidade do PIX em suas praças de pedágio. Hoje, cada vez mais, essa tecnologia tem sido usada por todos. A utilização dessa transação leva, em média, 10 segundos. E não há motivo para que a gente não possa acelerar um atendimento e diversificar esse atendimento, atendendo aí aos interesses do consumidor. Então, eu quero agradecer o retorno do projeto, a participação dos meus pares, a votação e desejar aí uma boa sensação para todos nós. Muito obrigada. Dilo. Senhor presidente, só saltar, pedir um minuto de silêncio, senhor presidente, pela morte dos sargentos Wolfgang e do Renato. Sra. Renato, quero até a segurança do nosso companheiro e amigo e irmão aqui, deputado Canella. Junto aqui com o meu amigo BNH. A presidência defere o pedido de vossa excelência, deputado Marcelo Dino Carlinhos BNH, muito bem lembrado desse momento de luto no companheiro de trabalho aqui da casa. A presidência defere o dia. Amém. Amém. Deixo aqui também meus sentimentos ao companheiro, querido irmão, deputado Márcio Canelo, com quem falecido, trabalhável. Seguindo a nossa pauta, projeto de lei número 1631-A de 2023, de autoria dos deputados Carlinhos BNH, Índia Armelal e Brasão, que dispõe sobre a proibição da disponibilização de bebidas ou qualquer outro produto em recipientes de vidro no entorno dos estádios esportivos, em dias de jogos no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão a aprovar. Em votação, a redação do vencido a ser emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão a aprovar do vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 5797-A de 2022, de autoria dos deputados Samuel Malafaia e Daniel Librelon, que dispõe sobre o reconhecimento da arte evangélica como manifestação cultural no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, vai discutir ou declarar? Discutir. Para discutir, deputado autor Samuel Malafaia. Boa tarde, senhoras e senhores deputadas e deputados. O motivo de eu fazer alguns comentários aqui é que, na época da primeira discussão, eu não tive a oportunidade de abordar um pouco desse projeto, cujo assunto, eu acredito ser da maior relevância, porque, conforme nós sabemos, a arte é uma produção consciente de obras, de formas ou objetos voltados, voltados para a conscientização de um ideal de harmonia e beleza, ou para expressar a subjetividade humana, de acordo com o dicionário de Wessels. Veja, a arte evangélica é tudo que mostra para a população o que tem e tira de dentro para fora. Em que sentido? Às vezes você tem uma, como já aconteceu conosco, uma discussão cultural de grande relevância, de grande fundamento intelectual numa universidade, como já aconteceu aqui na UERJ. Se você trata a religião, os evangélicos, apenas como uma religião, então há aquele sentimento de que a gente quer ir para lá fazer culto, quando não é o caso. Nós queremos participar para demonstrar que os evangélicos, como parte da população brasileira, têm o direito de expressar a sua cultura, de expressar os seus autores de grandes literaturas, de grandes e importantes músicas tocadas nas ruas fora. Então, quando nós aprovamos, e hoje espero finalizar com os colegas, nessa segunda votação, este projeto de minha autoria e da autoria do Daniel Liberon, que dispõe sobre o reconhecimento da arte evangélica como manifestação cultural no Estado do Rio de Janeiro, nós estamos propiciando que as pessoas discutam e conheçam mais, assim como estou fazendo da arte evangélica, outros deputados podem fazer, de outras manifestações do nosso país, da cultura do nosso país, como é o carnaval, como é o samba, o futebol, e etc. A expressão de um povo e os seus rituais de celebração constitui o que forma a arte, constitui a identificação daquela sociedade. Então, quero agradecer muito aos meus pares pela aprovação desse projeto nesta data e também deixar à vontade aqueles que quiserem fazer parte com a autoria. Muito obrigado. Obrigado, deputado Samuel Malafaia. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Pela ódio. Eu só queria pedir com a autoria do projeto. Com a autoria, Índia, Marcelo Dino, Renato, Machado, Chico Machado. Sobre o projeto? Só para eu concluir aqui, Então, encerrada a discussão, com a autoria dada aos que se manifestar, Rosenberg Reis, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, Projeto de Lei nº 1553-2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual do socorrista de atendimento móvel de urgência, SAMU, anualmente, no dia 11 de julho. Em discussão. Nós venho, quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Deputado Chico Machado. Senhor presidente, peço ao senhor pela ordem, porque eu faço uma solicitação ao senhor. Nós que somos da base do governador Cláudio Castro, somos aliados, de primeira hora, do nosso governador. Tenho certeza do carinho e da atenção que o nosso governador tem com o interior do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos certeza do compromisso, porque durante muitos anos, eu não vou dizer nunca, mas durante muitos anos, o interior esteve abandonado, região norte, noroeste, principalmente. Mas, eu quero fazer uma solicitação ao senhor, como presidente aqui da nossa casa, como uma pessoa do interior do Estado do Rio de Janeiro, da nossa querida cidade de Campos dos Goitacazes, eu peço ao senhor que o senhor, o mais breve possível, possa conversar, agendar uma conversa com o nosso governador Cláudio Castro, sobre a questão da substituição tributária, na questão da água mineral e do leite aqui do nosso Estado. Nós temos uma bacia leiteira que ao longo dos anos vem perdendo força e é essa bacia leiteira que fixa o homem no campo. As famílias mais sofridas vivem de tirar de 5 a 10 litros de leite por dia para levar esse leite até as cooperativas que hoje passam por um problema severo. E, para nossa surpresa, eu acho que, acho ou não, tenho certeza, que o governador Cláudio Castro, nosso amigo, e que eu tenho como um grande aliado, e aqui nesse plenário já fui seu líder de governo, editou um decreto 49.128 de 2024, de 5 de junho, tirando o leite e a água mineral da substituição tributária. Isso vai devastar essas indústrias. Então, eu tenho certeza, senhor presidente, que, através do senhor, do entendimento com o nosso governador, até porque tem uma liminar dada pelo Supremo Tribunal Federal, se eu tiver errado, o deputado doutor Luiz Paulo me corrija, o André, deputado André, que está sob júdice isso. Então, o governador, ele, por algum motivo, alguém orientou mal o governador nessa questão. E nós temos aqui, senhor presidente, nós temos um projeto de lei de autoria do deputado Luiz Paulo, doutor Deodalto, deputado Atila Nunes, André Correia, deputada Marta Rocha, deputada Lucinha e deputado Chico Machado, o projeto de lei 21.53 de 2023, que vem sanear essa questão. Então, se não for possível consertar essa questão através de uma nova edição de um novo decreto, eu faço uma solicitação ao senhor por aqueles que moram no interior do Rio de Janeiro e que saem de casa três horas da manhã, muitas das vezes, para tirar aquele leitinho daquela vaca para poder sobreviver. e aqueles que estão lá, lá em Raposo, lá em Itaperuna, em outro, em Cachoeira de Macacu, em outras regiões, com a questão da água mineral também. Então, eu peço ao senhor que o senhor nos ajude a encontrar uma saída, a encontrarmos uma saída. Senhor presidente, deixa o deputado Luiz Martins, me atende, preste atenção em mim, por favor. eu peço ao senhor que o senhor, por favor, nos ajude a encontrar uma solução para essa questão tão importante para o interior do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Presidente, Marcelá. Deputado André Correia, eu não vou chamar a atenção dele, porque ele é meu irmão de vida. Mas, desde cedo, eu já estava tomando café no gabinete de doutor Luiz Paulo, conversando sobre isso. Mas, quando ele é um homem abastado, graças a Deus, por família, ele chega mais tarde, ali está pegando o bonde andando. Mas, carinhosamente, eu já queria antecipar o companheiro Jair Bittencourt ontem, deputado André Correia sentou aqui também, V. Exª ligou ontem e eu estava com o deputado Boareto e com o Jair na hora, Luiz Paulo, que eu tive o prazer de ir no gabinete hoje, já marquei com o governador amanhã de manhã. Vamos tentar achar, através do bom senso de um acordo, que é o melhor dos mundos, e tramita de forma muito mais rápida. de modo que o governador possa acrescentar o leite e a água e acabar com esse embrogue, porque dá para se perceber claramente, e aqui não é só o desejo de quem é da região, mas da maioria dos colegas, de que tanto o leite quanto a água seja contemplado nesse decreto do governador. mas, por favor, deputado André Correia. Presidente, quero lhe felicitar por essa iniciativa e fazer na mesma linha do deputado Chico Machado, sou um deputado aqui da base do governo, mas esse decreto, ele prejudica enormemente a minha região. Prejudica a essência da base produtiva da minha região, da região do deputado Bruno Boareto, de quem eu também tenho a honra de, junto com o deputado aqui, representar aqui na Assembleia. Isso, nós já temos dificuldade no Rio de Janeiro em relação à topografia. Com esse decreto do governador, não vai sobreviver a indústria de laticínio no nosso Estado. Não vai sobreviver. Então, eu tenho certeza que a V. Exª vai fazer os esforços necessários para que a gente possa mudar esse quadro. E, presidente, uma reflexão aqui com o plenário. Assim, não entra na minha cabeça, e o problema é o mesmo, não entra na minha cabeça um Estado com o nosso clima, um Estado que é conhecido por suas praias, pelo sol, um Estado que é o segundo mercado consumidor do país. Ter também presidente. Ter também presidente. Um Estado com todas essas características climáticas, conhecido no Brasil inteiro pelo seu clima de praia. Eu quero fazer uma reflexão com a V. Exª para aproveitar essa reunião. Eu fui procurado há algum tempo já, para pequenos empresários, porque não sobrevive mais no Rio de Janeiro a cadeia do sorvete. Nós não temos fábrica. Que bom saiu daqui, outras fábricas saíram daqui, são só pequenas. Eu queria que a V. Exª levasse esse argumento, porque não tem lógica nenhuma empresarial a gente não poder produzir sorvete em competitividade com outros Estados. Muito obrigado pela intervenção, deputado André Corrêa. Tenho certeza que nós vamos resolver. Deputado Bruno Boareto, por favor. Boa tarde, Sr. Presidente, nobres colegas. Também trago, presidente, aqui esse assunto, a importância aí do seu peso político junto ao nosso governador Cláudio Castro, que eu tenho certeza que vai se sensibilizar essa questão da substituição tributária. Acerta em cheio o produtor rural. A minha região serrana, Centro-Norte, hoje vive basicamente da economia, da agricultura e principalmente da economia leiteira. Tive a oportunidade, inclusive hoje, de presentear os colegas deputados com uma singela lembrança da nossa cooperativa, que é a maior cooperativa do Estado do Rio de Janeiro, recebe produção leiteira de mais de 1.500 produtores rurais que estão sendo prejudicados no dia a dia, André. Então, a gente, de alguma forma, faz esse apelo ao governador Cláudio Castro, que conhece tão bem nosso interior, porque chegou a hora de a gente discutir mais de perto e acho que, pelo menos, essa questão do leite e da água tem que ser revista urgentemente. Até aproveito a oportunidade para dizer que a maior fonte de água mineral do Estado do Rio de Janeiro também está em Macuco. Vai começar a produzir agora, engarrafar agora, vai gerar empregos, mas já começa com a dificuldade tão grande. Então, eu acho que é o momento da gente discutir, puxar essa responsabilidade para casa também, junto com o prestígio do nosso presidente, junto ao governador Cláudio Castro. Então, me coloco à disposição para estarmos juntos nessa matéria, André. Muito obrigado, Sr. Presidente. pela ordem. Obrigado, deputado Bruno. Deputada Dani, por favor. Queria aqui me filiar aos deputados que me antecederam. Conversava até com o deputado André, deputado Luiz Paulo, sobre a temática, porque também já me reuni na cidade de Valença, na Câmara Municipal, com os vereadores, e foi reiterada uma proposição que é do deputado André, do deputado Luiz Paulo também, que fala exatamente sobre a substituição tributária nessa região da Bacia Leiteira. Hoje em dia, o produtor rural que produz o seu queijo em Valença, ele não consegue comercializá-lo em vassouras, na cidade vizinha, por essa falta de políticas de incentivo, por essa falta de política tributária voltada para aquecer a região e aquecer essa que é a maior região do Estado de produção leiteira. Então, queria me filiar ao que falou o deputado Chico, o deputado André, o deputado Luiz Paulo e o nosso recente calor, o deputado Bruno Buareto. O tema é importante, é central, manter o nosso interior vivo e economicamente ativo para produzir e gerar receita também para o nosso Estado. Muito obrigado, deputada Dani. Anuncio projeto de lei número 2186-2023 de autoria dos deputados Tiago Galhaço, Samuel Malafaia, Brasão, Rodrigo Amorim, Fred Pacheco, que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual de combate à pornografia e à sexualização infantil juvenil. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Os autores permitem com a autoria, deputado Chico Machado está solicitando. Senhor presidente, Carlos Macedo, está deferido pelos autores, Jordi, Amorim negou, mas como a maioria dos autores permitiu, eu estou concedendo aqui. Lucinha, Fran, Carla Machado, Jari, Boareto, Carlinhos, BNH, Jordi, já tinha falado, Val Seasa, Dionísio, Chico Machado, que eu já falei também. Deputada Dani. eu queria aqui elogiar a matéria e dizer o quanto que essa temática importantíssima, ainda mais quando o nosso Congresso Nacional, deputado Carlos Mink, vem debatendo o tema da criminalização de meninas e adolescentes que forem estupradas. Hoje, a proposta de alguns deputados conservadores é que uma mulher, uma menina estuprada, passe 20 anos na cadeia, enquanto o estuprador, a legislação fala de 7 a 10 anos. Isso é um absurdo, é um escárnio com a população, é um escárnio com o direito e com a luta das mulheres. E o PL 1904, ele deve ser derrotado como amplamente a sociedade... Ele é pornográfico. Ele é pornográfico e deve ser derrotado como amplamente a sociedade vem se levantando sobre o tema. É tema na rede, é tema nos noticiários, é tema, inclusive, nos programas familiares de domingo, é tema nos clubes de futebol, é tema nas escolas de samba e todo mundo diz criança não é mãe. Pela não aprovação, pela rejeição e arquivamento indefinitivo do PL 1904. Estuprador, não pode ter uma pena menor que as vítimas, as vítimas não podem ser penalizadas por sofrer abuso. Parabéns aos autores, proposta importantíssima, ainda mais no momento de debate que a gente vem enfrentando na sociedade. Presidente, para declarar também. Obrigado. Então, presidente, o projeto de lei 2186, dos deputados Tiago Cagliasso, Samuel Malafaia, Abrazão, Rodrigo Amorim, Fred Pacheco, tem uma intenção positiva, por isso nós votamos favoravelmente. Agora, queria, queria, estou com dois autores aqui de guarda-costas, eu queria apenas levantar, como levantou a deputada Dani Monteiro, o seguinte, veja, não se pode confundir sexualização com educação sexual. A educação sexual é para as crianças saberem, não só a questão da morfologia, mas o que é a gravidez precoce, o que é o estupro que muitas vezes acontece dentro de casa e uma criança novinha não tem noção. Então, eu acho que uma das formas até de combater o aborto é evitar que ele aconteça. E evitar que ele aconteça é importante ter educação sexual. Eu não entendo como uma pessoa pode ser contra o aborto, várias religiões são isso, tem todo o fundamento, mas ao mesmo tempo serem contrárias a existir a educação sexual, que é uma das formas, não a única, não a única, mas é uma das formas de prevenir o aborto e a violência sexual. Então, eu queria só dizer que a gente deve sim, porque a pornografia e a sexualização precoce, elas interferem no desenvolvimento afetivo, psicológico de uma criança, claro, por isso que o projeto é correto, mas a gente tem que ver qual é a fronteira disso. Não pode o combate à sexualização, por exemplo, impedir que haja uma educação sexual no sentido informativo, no sentido preventivo, no sentido de uma criança até saber quando um padrasto, um tio, tarado, etc., vai lá bolinar e qual é o efeito disso. Então, era essa a informação que eu queria dar e o contexto que eu queria dizer, que isso não nos impeça o trabalho de informação que tão importante é até para combater formas de violência que, infelizmente, acontecem dentro da família. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ministra. Deputado Malapai, por favor. Sr. Presidente, fizemos esse projeto com muito carinho. Como estava dizendo, tem aqui uma luta aqui atrás. Fizemos esse projeto com muita responsabilidade porque combater a pornografia é obrigação nossa. Essa falta de uma linguagem adequada, inclusive sinais e gestos que não são corretos na comunicação normal com a sociedade. Inclusive, eu tenho uma lei já de bastante tempo que proíbe que sejam feitas cópias de revistas pornográficas em qualquer lugar que se faça xerox, mas parece que não é muito observada, não parece que não colou, não. agora, o assunto aqui não é o aborto, mas já que provocaram o aborto, isso aqui é pornografia, coisa diferente. A gente, como evangélico, tendo a Bíblia como padrão da nossa religião, da vida religiosa, a gente é contra o aborto. A Bíblia, ela fala sobre o aborto uma vez no Antigo Testamento, e Jesus toca nesse assunto, que o aborto foi permitido no Antigo Testamento por causa da dureza dos corações e para o único caso considerado na Bíblia é quando havia infidelidade conjugal. A infidelidade conjugal dava a condição de que o casal se separasse. Agora, é interessante que naquela época não se falava nada de criança sem o cérebro, formada sem o cérebro. Naquela época, a mãe também morria e a concepção que tinha era que Deus tinha permitido aquela vida nascer daquele jeito ou aquela mulher falecer. Tanto é que a Raquel, amada de Jacó, faleceu de um parto e outras mulheres, assim como mulheres que não podiam ter filhos, como Ana, foram ao templo e foram oradas e Deus permitiu que elas tivessem filhos. Agora, é importante considerar, a meu ver, que o Senhor Jesus Cristo nos deixou uma lição muito coerente porque ele falou dá-lhe a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por isso, nós obedecemos a autoridade, nós pagamos impostos, nós temos o direito de sermos eleitos, representarmos o povo e temos obrigações constitucionais que devemos seguir. No caso do aborto, nós temos que considerar a lei. A lei, ela não penaliza da forma como foi ultimamente apresentado. E eu quero dizer o seguinte, nunca nós poderíamos ter um estuprador com uma pena menor do que uma mulher que praticou esse ato que para nós, quem observa a Bíblia, ele não é, não, não é digno de que esta mulher ela aborte o seu filho. Nós temos a intenção de ajudar e fazemos isso sempre, permitindo essa mulher que tem um filho, se ela não quiser o filho, pode ceder para que alguém cria esse filho. É o nosso conceito sobre isso. Mas que deva ter o seu filho. Obrigado. Bom, queria agradecer primeiro todos os deputados nessa coautoria. Fico muito feliz por ter deputados que eu admiro, deputados que eu respeito, como coautores desse projeto, que faço questão de dividir com cada um. Então, e quanto a essa questão do aborto, né, que citaram aqui, eu queria hoje abrir aspas para o presidente da república, o companheiro, o companheiro, melhor dizendo, o que ele falou aqui, Tu sente nessa menina. Nós temos que respeitar as mulheres. Elas têm o direito de ter um comportamento diferente e não querer. Por que que uma menina é obrigada a ter o filho de um cara que estupou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Bom, acho que eu também fiquei perplexo com essa declaração que monstro vai sair, que monstro vai sair. Bom, não tem nem o que falar dele hoje. Um cara que trata um feto como um monstro, um cara que trata um feto, Rodrigo Amorim, como um monstro, é óbvio que ele vai ser o quê? Um abortista que vai fazer com o quê? E se está insatisfeito com a punição, ah, mas o estuprador fica menos tempo na cadeia do que a pessoa que abortou. Então aumenta do estuprador, aumenta de quem cometeu o crime e não diminua a outra. Então, só para vocês entenderem o nível que chegamos, o presidente da república chamando um feto, um recém-nascido de monstro. É uma desgraça esse cara. Muito obrigado. Senhor presidente, primeiro, manifestar agradecendo os novos coautores dessa lei. Muito orgulho de ser autor de uma lei relevante para o Rio de Janeiro ao lado do deputado Tiago Gagliasso, deputado Samuel Malafaia, deputado Brazão, deputado Fred Pacheco, que bem falou aqui ainda há pouco. Dizer, senhor presidente, em relação ao que levantei aqui na última semana em relação à defensoria pública do estado do Rio de Janeiro, presidente, quero destacar a presença e cumprimentar de forma muito cordial a excelentíssima defensora pública doutora Carmen e ouso aqui dizer, falo em meu nome, em nome do meu mandato, doutora Carmen, mas tenho convicção que muitos colegas subscrevem a minha fala que graças a ação de vossa excelência aqui na casa, não só nesse tema como em outros tantos que a defensoria age em conjunto com o parlamento fluminense e às vezes também quando a defensoria age por conta própria, como são as questões relacionadas às carreiras, ao orçamento, vossa excelência tem um papel fundamental aqui de muito boa convivência com todos os deputados e ainda bem que a defensoria devia se orgulhar de ter vossa excelência representando institucionalmente a defensoria pública aqui porque às vezes que a coisa desanda como foi o caso da semana passada sempre poderia ser muito pior se não fosse a presença de vossa excelência nessa casa. Mas, senhor presidente, eu sou obrigado aqui a fazer uma manifestação porque recebi como presidente da CCJ assim como a presidência também recebeu um ofício da defensoria, da defensora pública se colocando à disposição para vir a esta casa. O que eu reitero aqui é que de fato é necessário que a defensoria venha à casa do povo, nós que temos a representação popular e possa sim fazer aqui uma explicação desse absurdo que aconteceu. E aí eu não vou me deixar convencer que foi um erro, foi um lapso do defensor público, até porque o defensor público tem responsabilidade, ele não está ali à toa. E eu fiz menção inclusive numa conversa pessoal com a doutora Carmen que eu fui estagiário de direito, não só eu, como vossa excelência, a doutora Robson, outros advogados aqui, e ainda na época de estagiário não poderia cometer um absurdo desse que seria crucial inclusive para a minha permanência onde estivesse fazendo estágio. agora, eu sou, por um lado, fico muito satisfeito com a bonomia, com a boa vontade de vir a essa casa dialogar, e aí pouco importa a forma, se for algo aprovado pelo parlamento, de uma convocação, ou se for algo amistoso, não há problema algum. Mas eu também, presidente, não posso deixar de me manifestar que eu não gostei do tom que foi colocado no ofício, porque para a gente vir aqui e fazer a manifestação trazendo a baila, em primeiro lugar o regimento da casa, artigo 24, em segundo lugar trazendo a constituição do estado do Rio de Janeiro. E aí, a partir do momento que a defensoria diz e começa o diálogo por meio de ofício dizendo, olha, não obstante não ser secretária de estado, está confronto afrontando a hipótese da Assembleia Legislativa poder convocar a defensora pública geral. E se for levar para esse lado, para o lado de questionar se nós temos capacidade ou não temos capacidade, legitimidade ou não temos legitimidade, eu vou ser obrigado a ser mais positivista ainda e trazer o 180 da Constituição que equipara a procuradoria da defensoria pública com o status de secretário de estado, segundo, a CCJ tem a capacidade de ouvir qualquer autoridade do estado do Rio de Janeiro de que poder for. Isso faz parte do princípio basilado de tripartição dos poderes. Então, de verdade, aí eu estou falando por mim, não é uma posição da CCJ, mas eu não gostei do tom que foi colocado questionando a nossa capacidade de ouvir uma autoridade nesse estado. Então, de bom grado, se for um diálogo amistoso, será muito bem-vindo, o importante é que tenha, se não, faremos a convocação e aí eu faço um desafio, que a defensoria vá para os tribunais superiores brigar conosco. Nós temos um procurador muito bom, ouso dizer, que do mesmo nível melhor que qualquer defensor naquela casa, e a gente vai traçar uma briga jurídica, travar uma briga jurídica sem problema algum, questionando aqui eventuais abusos, excessos, abusos de autoridade, ilegalidade dessa casa, e a gente se calça e vai defender em qualquer tribunal qualquer possibilidade de qualquer autoridade nesse estado ser ouvido pela Assembleia Legislativa. Então, dizer que recebi de minha parte, presidente, obviamente que isso é uma decisão da presidência e do colegiado, considero que seja importante o diálogo com a defensora pública geral. Tem muito a nos explicar. Se for por forma de convocação, de um convite amistoso para uma conversa, para um colégio de líderes, para uma audiência na CCJ, onde seja, onde Vossa Excelência determinar. Agora, é importante manifestar para que não seja só uma opinião minha, que o Tom, questionando a nossa capacidade de ouvir qualquer autoridade, eu não posso me aquietar com isso, ainda que seja partindo para um litígio, para uma guerra judicial, que nós não temos o menor problema em tê-la. Obrigado, presidente. Presidente, rapidamente, pela hora. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. deputado Luiz Paulo Amorim, primeiro. Eu vou falar sobre a fala do Amorim, pode ser? Também eu, mas pode falar primeiro. Luiz Paulo tem preferência. Por favor, Luiz. Senhor presidente, deputado Bacelar, deputado Rodrigo Amorim, ouvi com bastante atenção, deputado Amorim, aqui do seu lado, a sua fala. e eu exposo o ponto de vista, e já me posicionei aqui no plenário, que a principal função do parlamento é fiscalizar, na linguagem correta, fazer o controle externo da administração pública. Então, a partir daí, preceito constitucional, nós podemos chamar a essa casa qualquer qualquer pessoa que ocupe cargo público de qualquer dos poderes. Mas, na CPI, por exemplo, a gente convoca. Mas, quantas e quantas vezes, por cortesia, a gente primeiro convida, viu, deputado? Deputado Val, só um minutinho. Na CPI, a gente convoca, mas, por cortesia, a gente convida. Então, eu acho, dentro da fala de V. Exª, que o problema se contorna aprovando apenas o convite. Porque, como falou V. Exª, a defensora se propõe a vir. então, basta chegar ao convite, evita uma crise desnecessária. Porque, eu também tenho certeza que, não é a defensoria, é qualquer ente público do Estado do Rio de Janeiro, se houver necessidade, se houver motivação, nós podemos gentilmente convidar. E, evidentemente, se não vier, aí parte-se para a convocação. Então, é só essa parte, concordo com V. Exª. Obrigado, presidente. Presidente, rapidamente. Obrigado, deputado Luiz Paulo, deputado Bink. Deputado Luiz Paulo, deputado Amorim, na mesma linha do deputado Luiz Paulo. Quero dizer que eu concordo com o deputado Amorim quando ele diz que o parlamento pode convocar. Pode, não há dúvida. Pode. Falei com o doutor Robson, ele disse que pode, até porque pode. Está escrito, além disso, na Constituição também. Agora, quanto ao fato em si, eu concordo muito com o que disse o Luiz Paulo. Eu acho que o mais importante, V. Exª pegou, no não obstante, não ser secretário, mas o texto geral, ele dizendo, olha, virei para conversar das explicações. Então, deputado Amorim, eu acho que, no essencial, o ofício da defensoria é favorável. Ela falou, olha, virei conversar. o nosso objetivo é que viesse explicar. No que ela diz que sim, irei, eu acho que cabe, presidente Bacelar, em última instância, é quem nos representa a todos. É de bom tom o convite. Claro. Claro. Se não vier, aí sim, cabe uma outra medida, como falou o deputado Luiz Paulo. E depois, vamos combinar, é uma defensoria pública que vem para todas as audiências. é uma defensoria pública que é considerada uma das melhores defensorias públicas do Brasil. E é competente, sim. Eu quero dizer, a deputada Marta Rocha é outra que sempre que convida para as suas audiências a defensoria, a defensoria vem. Eu quero dizer, todos os temas que a gente trata, de racismo, a violência, a estudante, a mulher, a defensoria vem e dá alguma sugestão. leis importantes que a gente aprovou, uma com o deputado Luiz Paulo, que veda, por exemplo, a prisão por rélis reconhecimento fotográfico, a defensoria produziu um texto. Depois, ouvimos dois delegados que vieram aqui e fizeram sugestões que foram incorporadas à lei. Por isso, o governador sancionou. Então, eu queria dizer que, no essencial, a resposta da defensoria é boa, se dispõe a vir aqui. Portanto, não há necessidade nenhuma de uma convocação. Um simples convite, presidente, resolve o assunto. Presidente. Deputada Marta Rocha, por favor. Rapidamente, eu quero, em primeiro lugar, destacar que assiste razão ao deputado Rodrigo Amorim quando ele fala que essa casa tem a possibilidade de chamar qualquer ente que ocupe algum cargo no poder executivo para que preste os esclarecimentos. E há um pano de fundo dessa questão que eu queria chamar a atenção, é que nós temos que enfrentar de uma forma definitiva o resultado desse julgamento da DPF. acho que uma boa oportunidade desse debate, é pena que o deputado Rodrigo Amorim não está prestando atenção. Deputado Rodrigo Amorim, um bom aspecto desse, da sua colocação, é que nós apreciemos ou, pelo menos, busquemos a solução definitiva dessa questão. Mas eu também quero trazer aqui o quanto foi importante toda vez que nós contamos com a participação da Defensoria Pública. Vamos lembrar aqui a lei de proteção social, vamos lembrar aqui a questão do pacote de maldade do governo Cláudio Castro, vamos lembrar aqui a lei orgânica da Polícia Civil, que a presença da Defensoria Pública, aliada aqui à presença qualificada da nossa Procuradoria, sem dúvida nenhuma, contribuíram para a análise daqueles textos legislativos. Então, a minha ponderação aqui é que a gente convide a Defensora Pública Geral, faça uma audiência sem pressa, com espaço, para que a gente possa contar com a participação do maior número de parlamentares e que a gente, então, possa enfrentar esse problema que é a questão da DPF, que merece, que tramita desde 2019, portanto, merece uma apreciação definitiva sobre esse fato. Eram essas as nossas considerações. Para declarar a voto, Sr. Presidente. Obrigado, Marta. Para declarar a voto. Jordi, por favor. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o deputado e nobre amigo Rodrigo Amorim pelo posicionamento dele com relação à carta da Defensoria Pública em conjunto com uma agremiação política, uma agremiação política que tem matiz, cor ideológica, nobre deputado Carlos Augusto, com uma instituição que deveria ser imparcial e velar pela sociedade de maneira equilibrada, equânime. Então, faço coro e reforço as palavras do deputado Rodrigo Amorim, que é necessário que a Defensoria se manifeste e venha até essa casa para explicar o que foi aquilo. Uma relação, a princípio, a meu ver, incestuosa de alguém que deveria zelar de forma imparcial com uma agremiação política que tem cor ideológica. No que se refere ao projeto que está sendo votado, eu queria parabenizar todos os autores e mencionar aqui o deputado de nobre amigo Carlos Mink que falou sobre educação sexual. Sexualização infantil, juvenil e nada tem a ver com educação sexual. A educação sexual respeitado a grade etária da criança, a cada tempo sendo dada a ela a verdade que lhe é capaz de entender, a gente tem educação. agora quando a gente erotiza crianças de 5, 4, 3, 6 anos de idade, como a gente já viu diversos casos de crianças tocando homens e mulheres nuas, quando a gente vê crianças de 4, 5, 6 anos de idade em eventos onde a pornografia, a lascívia é presença maciça, a gente não, a gente não tem educação, a gente tem erotização, a gente tem sexualização e aí sim a gente entra no aborto, porque quem sexualiza crianças torna ela precoce interessada em algo que ela deve esperar o tempo certo de maturidade do próprio corpo. O aborto provavelmente quem os defende, a bancada abortista provavelmente teve alguém que defendeu a sua vida quando estava dentro de um útero materno. Deputado e nobre amigo deputado delegado Carlos Augusto. Todas as previsões legais por conta da lei 1904-24 todas as previsões legais de aborto elas permanecem inalteradas. Essa bancada abortista é a mesma que chama vagabundo marginal de varejista de droga porque são adeptos de assassino querem assassinar no útero e querem assassinar do lado de fora. Aonde fica a população de bem? Aonde fica o inocente que nunca fez nada para ninguém? a quem ele recorre? A mãe muitas vezes que foi sexualizada precocemente o Estado tem o dever o direito dever de garantir a vida todas as previsões legais de aborto permanecem inalteradas mas querem um salvo conduto para assassinar uma criança aos oito meses de idade querem salvo conduto para assassinar pessoas que estão dentro do útero não são fetos não são marginais não são micróbios todos vocês todas todas as excelências que aqui defendem aborto já foram um dia seres vivos seres humanos dentro do útero materno e por conta e obra e graça da mãe de vossas excelências e da lei que impede que seres humanos inocentes sejam brutalmente assassinados quero aqui fazer menção inclusive já que falamos em vida temos policiais hoje dentro dessa casa que na semana passada além de prestarem o seu real e excelente serviço de servir e proteger a sociedade empreenderam um parto no meio da rua e fizeram valer o valor da vida nobres policiais peço que se levante em nome dessa casa e de todos os parlamentares que não defendem aborto mas garerem garantir a vida eu quero parabenizar vossas excelências para terminar seu presidente ninguém aqui quer retirar direito de mãe que tem filha anecefalo de que foi estuprado e reconheceu estupro em tempo hábil previsto já na lei do aborto ser realizado a gente não quer deixar é que a lei seja utilizada de má forma nas mãos de quem tem as mãos sujas de sangue de crianças inocentes muito obrigado senhor presidente obrigado jordi anuncio em segunda discussão redação do vencido assim emendada primeiro dia projeto de resolução número 301A de 2019 de autoria da deputada Renata Souza que altera o artigo 252 do regimento interno da assembleia legislativa do estado do Rio de Janeiro regulamentando a emenda constitucional número 65 2016 para incluir a previsão de licença maternidade paternidade parlamentar e dar outras providências volta para o segundo dia de discussão pela ordem amanhã volta por favor Renatinha perfeito senhor presidente muito importante a gente poder apreciar o projeto amanhã e assim a gente garantir que a licença maternidade seja exercida aqui na assembleia legislativa com plenitude conforme a nossa constituição conforme a nossa lei trabalhista conforme a constituição do estado do Rio de Janeiro então é central importante mas não poderia me ater senhor presidente de trazer a luz senhor Fred Pacheco que nos preside nesse momento a luz sobre aquilo que é um fato criança não é mãe estuprador não é pai diante disso a gente repetir veementemente que obviamente a lei que está tramitando no Congresso Nacional 1904 que pretende igualar aborto ao homicídio é óbvio que privilegia estupradores porque legitima toda uma lógica de estupro contra as nossas crianças as nossas adolescentes as nossas mulheres é obviamente que a gente vai ouvir um monte de falácia aqui tentando distorcer aquilo que está lá no projeto de lei do senhor Sóstines é só ler que você vai ver que ao igualar o aborto previsto em lei como é em casos de estupro feto anencefalo e também risco para essa mãe a gente vai acabar evidentemente punindo de novo essa criança essa menina essa mulher que foi estuprada então é a lógica de um PL de uma lei que privilegia estupradores de crianças adolescentes e mulheres então fica aqui o nosso repúdio de novo ao senhor Sóstine e a toda a bancada que tenta inviabilizar a vida das nossas meninas das nossas adolescentes das nossas mulheres não toleraremos de maneira alguma que criança seja penalizada e punida por ter sido violentada por um homem estuprada então nesse sentido senhor presidente só reforçar que o posicionamento que nós já tivemos aqui na semana passada mas diante de tanta barbaridade dita aqui não poderia me silenciar afinal de contas quem cala consente que crianças sejam estupradas que mulheres sejam estupradas e nós jamais vamos consentir que possa isso acontecer então que o corpo da mulher seja livre que nenhum homem tente legislar sobre o corpo da mulher sobre a vontade de qualquer mulher muito menos de criança a gente não vê projeto de lei regulando o corpo de homem mas corpo de meninas mulheres e adolescentes querem regular isso é uma lógica absurda o corpo da mulher não é do Estado o corpo da mulher e das meninas são das mulheres e das meninas em defesa das mulheres das meninas criança não é mãe estuprador não é pai obrigada senhor presidente pela hora senhor presidente poucos minutos apenas realmente como disse a deputada que me antecedeu as crianças não podem ser mutiladas exatamente as crianças que estão dentro do útero materno que são inocentes essas crianças não podem ser mutiladas elas não podem não elas não podem ser assassinadas cruelmente assassinadas sem nenhum direito de defesa nobre deputado e amigo presidente Fred Pachico essa mesma bancada abortista é a mesma trupe que é contra o asseveramento da pena do estuprador é a mesma trupe que é contra a castração química do estuprador sobre a custódia do pensamento político e filosófico que eu represento e muitos deputados aqui dentro dessa casa também representam estuprador tinha que apodrecer na cadeia não é 10 não é 15 não é 30 é prisão perpétua Carlinho e BNH então não vem dizer que criança e adolescência quem defende criança aqui somos nós quem defende a vida do cidadão de bem aqui somos nós porque para vocês marginais são varejistas de droga para mim uma criança no útero materno é um ser inocente muito obrigado senhor presidente presidente por favor por favor rapidamente serei breve não eu queria dizer presidente é eco espiritual Fred Pacheco eu acho o seguinte eu acho que todos os homens que são contra o aborto de meninas estupradas tem uma forma muito simples de resolver isso pedir para os homens pararem de estuprar as meninas se os homens pararem de estuprar as meninas em casa ou fora de casa como fazem com certo consentimento com certa normalização disso problema não haveria o problema começa com essa violência que se chama estupro então por que inclusive há muito mais homens do que mulheres falando sobre esse tema por que que os homens ao invés de se dirigirem às mulheres não se dirigirem aos outros homens e falem simplesmente o seguinte não estuprem as meninas dentro ou fora de casa isso é um crime adjunto não pode ser normalizado não pode ser tolerado imagine se fosse uma filha de vocês uma sobrinha de vocês então vamos fazer uma campanha violenta forte contra o estupro em qualquer circunstância porque sem estupro você não precisa de fazer aborto da menina estuprada porque ela simplesmente não vai engravidar de um assassino de um criminoso estuprador então você é contra o estupro perfeito não estupre é contra o aborto ótimo ninguém pode ser a favor disso porque até é uma coisa de sofrimento então a melhor forma de ser contra o aborto é homem não estupre as meninas da sua família ou de qualquer outra família deixe de estuprar tenha vergonha na cara tenha consciência não cometa esse crime hediondo sem estupro não se discute aborto obrigado deputado Carlos Mink senhor presidente eu queria registrar a presença aqui do ex-comandante do 32º batalhão de polícia militar de Macaé que atende Macaé Casimiro Conceição de Macabu Rio das Ostras Kissamã e Carapibus o nosso coronel Henrique que é uma pessoa que fez um brilhante trabalho no município de Macaé em todo o seu comando ali e que agora está no Ceproex e que eu tenho certeza que vai ajudar muito esses convênios com as prefeituras a prefeitura de Macaé tem esse convênio algumas outras também e dizer quero parabenizar o coronel Henrique que fez um belíssimo trabalho na nossa região e que tem que dignifica a polícia militar do estado do Rio de Janeiro como coronel da PM Obrigado deputado Chico eu gostaria de também registrar aqui a presença do vereador Ulisses Marins aqui do Rio de Janeiro obrigado pela presença vereador conosco e antes de continuar a pauta e deputada Carla eu gostaria de aproveitar já que tive a honra de ser convocado aqui pelo presidente Bacelá para continuar presidindo essa sessão eu já tinha colocado me colocado à disposição para falar sobre o tema que estava sendo abordado no projeto de lei anterior que em algum momento falamos sobre a questão da sexualização das crianças e é isso que embasava o projeto em questão que eu tenho também alegria e honra de ser coautor mas abordou-se o projeto de lei que está agora sobre sobre o holofote que é o 1904 que está sendo discutido na Câmara Federal e eu queria apenas apontar algumas questões importantes na narrativa que está sendo construída sobre a discussão deste projeto de lei primeiro gostaria de dizer o seguinte em nenhum momento está se discutindo o aborto anterior a 22 semanas então veja primeira coisa a lei eu sou contra o aborto mas a lei permite o aborto em três condições os fetos anencefalos perigo de morte para a mãe ou para a filha e um caso de estupro muito bem então veja se a criança adolescente ou qualquer mulher for alvo de qualquer situação como esta dita por mim ela não será impedida e não será criminalizada a lei permite que se faça o aborto queira você ou concorde você ou não esta discussão é ideológica e a gente tem que discutir em outro fórum muito bem o que está se discutindo aqui é uma outra questão o projeto de lei e aí eu acho que a construção da narrativa é complicada porque diz assim criança não é mãe claro que criança não é mãe a criança que não tem condição de dar luz ela não está com inclusive com os os instrumentos do seu corpo para fazer com que de fato venha uma criança a esta terra agora alguém que nós estamos discutindo é o seguinte alguém que tem uma gestação acima de 22 semanas que permite e vê dentro do seu corpo se formar uma criança que vai ter de 20 a 30 centímetros mais ou menos de tamanho para se abortar esta criança é preciso matá-la dentro do ventre em um processo chamado assistolia fetal onde se enfia uma agulha pela barriga da mãe e aí se permite a tortura isto é bonito fazer isto é interessante falar enfia-se uma agulha deste tamanho na barriga da mãe procurando o coração da criança lançando um veneno no coração da criança fazendo com que aquela criança noventre sofra isto eles não dizem ninguém está dizendo isto porque é muito bonito dizer o seguinte é o meu direito mas veja aquela criança não tem nada a ver com a violência não tem e veja criança não é mãe mesmo tem toda razão e nem é obrigado a ser esta é a grande questão o que é preferível enfiar uma agulha e matar aquela criança ou dar todo o apoio que esta pessoa precisa ter para dar a luz e entregá-la para adoção porque é uma fila quilométrica gigantesca de mães e pais que querem ser mães por isso que eu estou dizendo esta criança não precisa ser mãe e o estuprador não precisa ser pai então eu concordo com a narrativa que está sendo feita por pela e aí com toda a vênia digo a maioria da esquerda está dizendo criança não é mãe mesmo e o estuprador não é pai e não tem que ser porque esta criança que está nascendo não tem que ser filha desta mãe nem deste pai agora uma coisa eu digo com toda tranquilidade ela merece viver ela não merece ser assassinada em uma em uma sessão de tortura que é exatamente isto que acontece com este método que está sendo colocado a partir da sistolia fetal que é o objeto da lei do deputado Sostenes eu não estou discutindo outras questões eu estou falando em absoluto é muito fraca a narrativa de dizer que nós que este projeto simplesmente olha só que narrativa pobre me perdoem é um projeto que criminaliza a mãe e beneficia o estuprador o estuprador tinha que viver o resto da vida na cadeia não é eu tenho que melhorar a lei eu tenho que ampliar a lei do estuprador é narrativa fraca me dizer não mas olha só como está hoje então trabalhem para a gente poder melhorar essa lei de uma vez por todas e fazer com que o estuprador fique preso o resto da vida trabalhando pela sociedade porque esse não tem que sair da cadeia agora matar um ser de cinco meses que vive sofre e que tem condições de vida fora do ambiente materno fora do ambiente materno se colocar numa incubadora ele vai viver vai viver e a discussão é essa agora vamos matar então acima de 22 semanas e vamos fazer um parto da criança morta porque é isso que vai ter que acontecer porque não tem outro jeito tem que fazer o parto ora se é para fazer o parto sabe o que eu escutei da minha filha Jordi deputado Renan Jordi ontem minha filha de 13 anos perguntou isso para mim falou pai mas quem já esperou cinco por que não espera mais quatro e dá o filho para alguém que quer por que matar essa criança o que ela tem a ver com isso e ela está certa a minha filha de 13 anos está certa ela e aí eu vi o que você infeliza aquilo que o presidente Lula disse o monstro é o estuprador mas o filho não tem absolutamente nada a ver com isso nada a ver com isso ela é uma vítima de uma tristeza de uma tragédia de uma série de questões agora vejam eu gostaria que uma vez as pessoas que falassem sobre isso tivessem a capacidade de se transportar para o outro lado é muito fácil falar quando eu já tenho microfone e quando eu já sou um deputado uma deputada um cientista e se você nós todos que estamos aqui falando de aborto não fosse um objeto do aborto é muito simples você não dar chance para o outro viver para o outro poder ser aquilo que a potencialidade do ser humano pode alcançar que usemos então a nossa capacidade de fato para descobrir soluções não é uma solução fácil não é uma solução simples acredito que o Estado pode sim não tomar a decisão pela pessoa mas ajudar suportar dar auxílio para que esta mãe esta adolescente esta criança que tem condições de ter filho porque senão ela não teria mesmo nas condições desumanas que passou mas que o Estado possa ajudar dar suporte para que ela saia dessa situação melhor e não com um trauma de matar no seu próprio ventre através da sistolia fetal um veneno de clorato de potássio que faz com que a criança sofra sinta dor que narrativa pobre me deixa triste de ver nas redes sociais esta narrativa que eu concordo vou dizer aqui para terminar esta minha fala que eu não tinha falado sobre esse assunto até agora criança não é mãe claro que não não tem que ser e não precisa ser então usem continuem usando esta expressão porque vai me dar cada vez mais subsídio para dizer então tenha um filho e não seja mãe porque não merece ser não quer ser não seja dê para quem quer quem pode quem de fato quer desfrutar da maternidade que é um dom dê para o pai que não quer e nunca será pai de verdade quando estupra uma filha este não merece ser merece apodrecer na cadeia e é por isso que nós vamos lutar sempre então cuidado com a narrativa por favor senhores e senhoras deputadas que defendem essa questão porque eu vou dizer esta narrativa é pobre e empobrece a discussão criança de fato não é mãe estuprador não é pai e nunca será mas a vida sempre esta criança não merece morrer então me desculpem aproveitei a fala eu ia falar no microfone mas já que o deputado me solicitou a convocação aqui nesse momento eu só queria registrar a minha posição sobre a questão do 1904 muito obrigado só estou aqui para te aplaudir só estou aqui para te aplaudir aqui uso das suas palavras vou roubar suas palavras é difícil a gente ter a paciência porque a gente vai se irritando com as narrativas e eles camuflam 22 semanas quando você pensa 22 semanas passa despercebido mas quando você fala 5 meses você já pensa já na criança já pensa já numa criança como você mesmo falou deputado de 20 centímetros então a narrativa é sempre para camuflar e nunca para de fato debater e ir para cima do problema e aquela coisa também que você falou aumenta a pena prisão perpétua para o estuprador não pode ser que parar essa pena enfim parabéns pelas palavras deputado só estou aqui para te aplaudir obrigado obrigado Thiago em discussão em primeira discussão projeto de lei número 666 2023 de autoria do deputado brasão que dão nome a rodovia Yasmini Couto Ribeiro o trecho da RJ 242 SU06 a RJ 242 SU07 com extensão de aproximadamente 22 quilômetros do perímetro do município de Sumidouro ERJ pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de transportes favorável e de assuntos municipais e de desenvolvimento regional favorável relatores Filipinho Raves Giovanni Ratinho Renato Machado em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões temáticas anuncio projeto de lei número 1733 2023 de autoria do deputado Carlinhos BNH que reconhece o MAMBOL como modalidade esportiva no âmbito do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade e de esporte e lazer favorável relatores deputado Rodrigo Amorim e Alain Lopes em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira e retorna em segunda discussão anuncio projeto de lei número 1830 de 2023 de autoria do deputado Cláudio Caiado que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o evento Santa Cruz meu bairro imperial relativo às festividades do bairro imperial de Santa Cruz no município do Rio de Janeiro pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade e de assuntos municipais e de desenvolvimento regional favorável relatores deputados Rodrigo Amorim e doutor Pedro Ricardo em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira e retorna em segunda discussão anuncio projeto de lei número 2518 de 2023 de autoria do deputado Chico Machado que fica considerado título de utilidade pública a associação beneficente e promocional esportiva de apoio ao jovem ABEJ pareceres as comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade e normas internas e proposições externas favoráveis relatores deputados Rodrigo Amorim e Rodrigo Amorim em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira e retorna em segunda discussão pela ordem senhor presidente deputada Carla Machado pela ordem eu serei rápida mas estava tentando aqui mais cedo fazer uso da palavra para dizer o quanto esse assunto dos abusos que acontece com as crianças nos aflige e o abusador de hoje o abusado de hoje será o abusado de amanhã na realidade são muitas as leis mas o que falta realmente é a verdade nesse mundo nós temos aí um Jesus que foi crucificado muitas vezes pelos sacerdotes pelos doutores da lei que depois o endeusaram eu acho que precisa se refazer uma reforma realmente em todos os setores da sociedade e hoje como nós festejamos celebramos mais cedo em conjunto a comissão dos direitos da comissão das pessoas com deficiência e a frente parlamentar em defesa do autismo a gente lembra hoje dia 18 de junho dia mundial do orgulho autista inclusive crianças essas que muitas vezes são abusadas crianças tão inocentes como as demais que não tem voz e muitas vezes com os crimes que são praticados dentro de suas casas escondidos das autoridades realmente nós temos uma missão muito grande em todos os sentidos e uno força e parabenizo todos os companheiros deputados dessa casa pela luta pela indefesa das crianças e das pessoas que mais precisam então vamos nos orgulhar autismo não é uma doença autismo é é precisa ser visto de uma forma diferenciada e principalmente com mais amor como todas as coisas muito obrigada senhor presidente muito obrigado deputada Carla Machado quero também agradecer a oportunidade de estar com vossa excelência hoje ter estado com vossa excelência hoje pela manhã na audiência pública que falamos em homenagem hoje ao orgulho ao dia internacional do orgulho autista e saudar vossa excelência pela iniciativa o evento foi lindo e eu aqui como um copiloto dessa causa porque vossa excelência conduziu de maneira impecável o auditório estava lindo estava lotado e conseguimos discutir em alto nível soluções para cada vez mais integrar a pessoa que tem hoje o transtorno do espectro autista dentro da nossa sociedade muito obrigado deputada inclusive presidente eu esqueci mas agradecer a presença da primeira dama do estado e também a sensibilidade do nosso presidente da 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 LERJ o deputado Rodrigo pelo apoio também a essa causa a união de esforço muito obrigada desculpa muito obrigado anuncio em discussão única projeto de resolução número 122 de 2023 de autoria do deputado doutor serginho que concede a medalha tiradentes e o respectivo diploma ao excelentíssimo senhor Mauro Bernardo dos Santos parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo quem queira discutir em votação os senhores que aprovem permaneçam como estão aprovado vai a promulgação anuncio projeto de resolução número 557 de 2023 de autoria do deputado Tiago Rangel que concede a medalha tiradentes e o respectivo diploma ao excelentíssimo senhor deputado Francisco Alves Machado Neto Chico Machado eu tinha que dizer isso fala Chico fala verdade que honra para mim o parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo quem queira ah peraí por favor para discutir vai discutir não vai discutir não havendo quem queira discutir encerrada discussão em votação senhores que aprovam permaneça com verificação de coro o Chico Machado Chico Machado é do meu coração vai ser vai ser unânime vai ser unânime não com a abstenção do pessoal seu presidente só é importante dizer que nós do pessoal sempre nos posicionamos em abstenção quando o deputado ou a deputada está no exercício do seu mandato aqui dentro da casa legislativa então ratificar aí a abstenção da bancada do pessoal apesar de termos uma autoestima junto ao deputado em questão registrada a abstenção da bancada do pessoal aprovado e vai a promulgação por favor deputado Chico Machado com a palavra eu queria antes de mais nada agradecer a Deus por essa honraria dada pelo meu colega Tiago Rangel dizer da satisfação desde criança na política e depois me tornei vereador cinco vezes e estou no meu segundo mandato como deputado estadual quero dizer Marquinho é um grande amigo sabe de toda nossa história com o ex-presidente dessa casa Cláudio Moacir dizer que hoje realmente é um momento de muita alegria quero agradecer ao deputado Tiago Rangel por essa medalha muito obrigado obrigado deputado Chico Machado uma salva de palmas para o nosso amigo muito merecido extremamente merecido para declarar voto declaração de voto deputado eu queria parabenizar o deputado Tiago Rangel pela hombridade em reconhecer o mandato do deputado Chico Machado não é comum um deputado propor a concessão da maior comenda do estado a outro deputado que ainda esteja no exercício do mandato então isso demonstra uma hombridade muito grande um reconhecimento político até uma maturidade política e também fazer aqui o registro com muita satisfação tenho certeza todos os colegas votaram favoravelmente a concessão dessa comenda ao deputado Chico Machado que é sem sombra de dúvidas um colega muito agradável contribui sobremaneira pelo desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro é uma pessoa que está na política pelas histórias que já pude ouvir até do deputado porque tem muito gosto de estar na política faz isso por opção e nós precisamos de pessoas assim idealistas e que contribuam cotidianamente com o desenvolvimento do nosso estado obrigado obrigado deputado eu gostaria também aproveitando caso eu sei que o deputado Tiago não está aqui mas gostaria de pedir a coautoria caso seja possível também saudando mais uma vez deputado Chico que sem dúvida nenhuma nosso corregedor da casa é uma pessoa extremamente capaz e tem mostrado em seu mandato e também na relação com os pares a capacidade de ser uma referência para todos nós obrigado deputado anuncio projeto de resolução número 803 de 2024 este projeto de lei muito importante senhores deputados senhoras deputadas que é em relação a a medalha do nosso querido o Tony de Paula pai então vou fazer a leitura já colocando todas as homenagens necessárias ao nosso querido eu vi agora a pouco o nosso Renato de Paula filho do nosso querido o Tony que era uma pessoa ímpar de fato daquelas raras que faz com que o mundo seja melhor o Tony era assim se ele entrasse aqui agora seria de fato sabe das pessoas que iluminam o lugar esse era o Tony de Paula pai sem dúvida nenhuma está fazendo festa no céu e mas o mundo ficou mais pobre sem ele Renato eu tenho que dizer isso com todo o meu carinho e pesar também mas que bom que ele deixou você seus irmãos sua família mande um beijo para a mamãe tá bom e eu vou fazer a leitura aqui antes vou conceder a palavra aqui sumiu tem que voltar não vou falar sobre deputado Antônio então vou fazer aqui vou fazer primeiro aqui vou fazer a leitura que eu tenho que ler todos os outros depois eu abro para discussão mais uma vez projeto de lei projeto de resolução número 803 de 2024 de autoria dos deputados Rodrigo Bacelar Tia Ju Arlan Lopes Anderson Moraes André Correia Andrezinho Siciliano Brasão Carla Machado Calinhos BNH Carlos Macedo Carlos Minck Célia Jordão Chico Machado Cláudio Caiado Dani Balbi Dani Monteiro Daniel Librelon Delegado Carlos Augusto Dionísio Lins Dr. Pedro Ricardo Dr. Serginho Élica Taquimoto Fábio Silva Filipinho Raves Felipe Soares Felipe Polbel Flávio Serafini Franciane Mota Fred Pacheco Giovanni Ratinho Gisele Monteiro Guilherme Della Role Gustavo Tutuca Índia Armelal Jair Bittencourt Jari Oliveira Jorge Felipe Neto Júlio Rocha Léo Vieira Lucinha Luiz Cláudio Ribeiro Luiz Paulo Marcelo Dino Márcio Canella Márcio Galberto Marina do MST Marta Rocha Munir Neto Professor Josemar Rafael Nobre Renan Jordi Renato Machado Renato Miranda Rodrigo Amorim Rosenberg Reis Samuel Malafaia Sérgio Fernandes Tande Vieira Tiago Gagliasso Tiago Rangel Val Seasa Valdeci da Saúde Verônica Lima Vinícius Cozolino Vitor Júnior Wellington José Yuri Izeidan que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma pós-mortem ao querido deputado Ottoni de Paula Pai parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável o relator deputado Rodrigo Amorim em discussão para discutir para discutir deputada Marta Rocha presidente na verdade eu acabei também de encontrar aqui o Renato o filho do nosso queridíssimo Ottonio de Paula Pai então é apenas para dizer encaminhar aqui pelo PDT o voto sim o deputado Ottonio de Paula Pai deixa saudades era uma pessoa muito cordial no trato de um enorme bom humor tinha a sua posição que muitas das vezes não era o mesmo entendimento que eu desfrutava em alguns projetos de lei mas sempre reconheci no deputado Ottonio de Paula pai uma pessoa carinhosa uma pessoa comprometida com o seu mandato um pai de família maravilhoso eu tenho certeza que ele vai deixar saudades não apenas no coração dos seus filhos da sua esposa dos seus netos mas deixa saudades também nesse plenário então pedir ao Renato que leve o nosso abraço fraterno a toda a sua família muito obrigada obrigado deputada Marta Rocha para discutir deputado Chico Machado senhor presidente colegas deputados e deputadas eu quero aqui dizer que o deputado Ottonio de Paula em quase na verdade um ano e quatro meses de mandato ele conquistou a todos nós uma pessoa de um carisma imenso uma pessoa que sempre bem humorada sempre nos trazia uma palavra de alegria de paz e eu quero aqui Renato dizer que você o deputado federal Ottonio de Paula a dona Fátima sua mãe são pessoas que eu tenho um carinho imenso e você sabe disso nós acompanhamos aí todos os dias aquele momento de sofrimento do nosso amigo pedindo a Deus que fosse feito o melhor por ele e ele sempre pedia isso né ele a nossa conversa telefônica sempre nesse sentido e eu quero dizer que hoje é um reconhecimento dessa casa independentemente de questão política partidária a gente está falando do ser humano da pessoa que foi o deputado Ottonio de Paula Pai o exemplo que ele deixou para todos nós como um grande companheiro e grande amigo nesse um ano e quatro meses ele com certeza conquistou o coração de todos nós aqui nessa casa meus meus parabéns pelo pai e pelo cidadão que você teve ao seu lado durante todo esse tempo e agradeço a Deus mais uma vez por esse um ano e quatro meses de convivência com o deputado aqui nessa casa obrigado deputado Chico Machado deputada Renata Souza senhor presidente só para encaminhar o voto do pessoal favorável a esse reconhecimento muito importante ao deputado Ottonio de Paula Pai que nos deixou estou aqui na frente do Renato meu xará e já tive muitas conversas com o Ottonio Pai falando do Renato falando do orgulho por ser um neurocientista trazendo também esse local muito importante que é da família e do respeito nós nunca convergimos numa ideia a não ser a licença maternidade aqui dentro da Assembleia Legislativa mas ele sempre me tratou com muita gentileza com muito carinho com muito respeito e é o que a gente espera de uma casa democrática e republicana como a nossa então Ottonio de Paula Pai merece todas as nossas homenagens e reconhecimento pelo seu trabalho e pela pessoa que é e que foi e que com certeza deixará saudade aqui no parlamento pelo seu bom humor pelas tiradas pelos risos que a gente já teve aqui com Ottonio de Paula Pai e seu presidente gostaria de solicitar coautoria também porque no dia que se colheu os nomes a bancada do pessoal foi toda mas o meu nome não constou então gostaria de que meu nome também constasse aí como uma das coautoras dessa homenagem a Ottonio de Paula Pai muito obrigada presidente defiro o pedido de vossa excelência para discutir deputado Luiz Paulo senhor presidente na verdade estou declarando o meu voto já tive oportunidade de me pronunciar enquanto parlamentar no velório do nosso Ottonio de Paula Pai e agora eu faço como líder do PSD que neste momento tem sete parlamentares aqui em nossa bancada senhor presidente eu comecei a minha relação de empatia com o Ottonio de Paula ainda antes de assumirmos eu um novo mandato e ele o primeiro mandato e aqui no plenário tivemos oportunidade de convergir e de divergir mas eu faço um reconhecimento de uma grande perda para o parlamento primeiro porque ele era de uma alegria contagiante jamais vi ele aqui entristecido em plenário era de uma fidalguia e de uma cortesia também muito grande e o que mais me sensibilizou é que de fato ele era um homem de fé o Renato porque enfrentou a morte com uma altivez com uma fé com uma crença muito grande muito grande não perdendo a esperança em momento nenhum de que se ele viesse a falecer ele estaria nos braços de Deus então ele deu realmente também um grande testemunho de fé porque é muito fácil você ter fé nas alegrias e também naquelas conquistas que a vida nos dá é difícil é manter a fé nas grandes dificuldades e o Otone de Paula teve essa possibilidade e demonstrou quem de fato ele era o parlamento fluminense se engrandece do pouco tempo que ele esteve aqui um ano e três meses e Renato você tem a absoluta certeza que você teve um pai que vai deixar um legado aqui no parlamento fluminense muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Luiz Paulo não havendo mais quem queira discutir encerrado a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação senhor presidente para declarar voto declaração de voto deputado Vinícius Consolino senhor presidente o meu voto com certeza foi favorável por todos os motivos já expostos pelos deputados que me antecederam mas como eu sou representante do município de Magé não poderia de registrar que o deputado Otone de Paula Pai era meu conterrâneo nascido no distrito de Santo Aleixo e algo que também nobrecia essa casa então nós tínhamos dois deputados aqui que muito tinham apreço como todos os demais também tem ao município de Magé e isso eu descobri logo no primeiro dia de plenário salvo engano 8 de fevereiro de 2023 quando me inscrevi para fazer um discurso no expediente final e fui aparteado pelo deputado Otone Pai que sempre diria que até carinhoso no trato aqui com os colegas me informou sobre as suas origens e desejou boa sorte ao meu mandato de lá para cá tivemos um relacionamento sempre muito afetuoso e muito respeitoso então eu deixo aqui registrados os meus votos para que a família consiga carregar esse legado os filhos do deputado que também estão na política está aqui o Renato e com certeza esse legado será de muita longevidade ainda por meio de vocês que continuam aqui compartilhando conosco esses momentos então fica aqui registrado as minhas saudações e o meu apoio a essa comenda que é muito meritória vai declarar presidente declaração de voto deputado Felipe Albel obrigado presidente presidente estamos aqui com com o Renato filho do saudoso deputado outono de Paula Pai uma pessoa que tive o prazer de conhecer e ao mesmo tempo que ele comungava dos mesmos ideais era uma pessoa super reverente super irreverente lembro aqui que quando esse penalário estava de forma calma tranquila eu tive oportunidade de falar isso no velório ele chegava no meu ouvido Pobel tu não vai botar fogo nesse plenário não está muito calmo então uma pessoa sempre carinhosa irreverente e que vai deixar saudade no parlamento deixar saudade pelo ser humano fantástico que foi o seu Antônio de Paula Pai óbvio que ele deixou um legado seus filhos seus netos mas pessoa que realmente fará falta não só ao parlamento fluminense mas ao estado do Rio de Janeiro então fica aqui uma cinzela homenagem eu tenho certeza que ele está num plano muito melhor que o nosso olhando por todos nós está em paz foi recebido com festas ao braço do senhor porém foi como vossa excelência diz presidente faz uma falta do caramba aqui embaixo muito grande então fica aqui meu abraço levei meu abraço a sua mãe a sua família e dizer que participar desse momento ao mesmo tempo fico feliz e fico triste porque eu queria aquele velho aqui do meu ouvido aqui reclamando falando porque ele era uma pessoa sensacional muito obrigado presidente obrigado deputado Filipe Orbel seguimos como diz sempre a gente vai sempre dizer não nos deixe perecer a gente vai sempre usar essa máxima agora copiando o nosso saudoso deputado Ottonio não nos deixe perecer muito bom incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 3.800 de 2021 de autoria do deputado Carlos Macedo que altera a lei número 5.883 de 14 de janeiro de 2011 que institui o programa de condomínio seguro em todo o estado do Rio de Janeiro o parecer da comissão de constituição e justiça pela legalidade o relator deputado Guilherme Della Role pendendo de pareceres das comissões de política urbana habitação assuntos fundiários de defesa civil e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir o parecer pela comissão de política urbana habitação e assuntos fundiários deputado Cláudio Caiado Boa tarde presidente primeiro queria mais uma vez parabenizá-lo pela homenagem que o senhor irá receber hoje na câmara dos vereadores muito merecida você e o seu irmão eu sou favorável acompanha a CCJ presidente obrigado presidente para isso aliás eu quero estender logo o convite a todos os deputados hoje logo mais às 18 horas a partir das 18 na câmara dos vereadores eu e Márcio Pacheco hoje conselho do tribunal de contas teremos a honra de receber a medalha Pedro Ernesto então inédito né pelo menos os gêmeos recebendo então no mesmo dia uma felicidade enorme para nós então os deputados que nos derem a honra de estar presente será uma grande alegria logo mais na câmara dos vereadores para emitir parecer pela comissão de defesa civil deputada tia ju deputado rafael nobre deputado rodrigo amorim parecer é favorável a sua presença pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer deputado André Correia deputado Carlos Macedo é coautor deputado doutor Serginho deputado Renato Miranda deputado Andrezinho Siciliano deputado Vinícius Cozolino senhor presidente acompanho o parecer da CCJ com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneção comissão aprovada em primeira e retorna em segunda anuncio o projeto de lei número 5.592 de 2022 de autoria da deputada Tia Ju que dispõe sobre a fixação de cartazes nas unidades de saúde pública e conveniadas informando sobre o disposto nas leis número 4.102 de 5 de maio de 2003 e 9.410 de 21 de setembro de 2021 pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de saúde de defesa dos direitos da mulher e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir o parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim senhor presidente parecer é pela constitucionalidade obrigado presidente deputado Rodrigo Amorim para emitir o parecer pela comissão de saúde deputado Tand Vieira deputado Vitor Júnior deputado Filipe Obel Favorável Obrigado para emitir parecer pela comissão de defesa dos direitos da mulher deputada Renata Souza Favorável senhor presidente Obrigado deputada para emitir parecer pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado Vinícius Cozolino senhor presidente o parecer é acompanhando a CCJ Obrigado com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada em primeira e retorna em segunda anuncio projeto de lei número 3.329 de 2024 de autoria do deputado Vinícius Cozolino que institui a política estadual de prevenção ao abandono e evasão de cursos técnicos e universidades e da outras providências pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de educação de ciência e tecnologia e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim presidente o parecer é pela constitucionalidade com emendas obrigado para emitir o parecer pela comissão de educação deputado Alan Lopes deputado Vitor Júnior deputado Flávio Serafini deputado Jari Oliveira senhor presidente parecer favorável com emendas obrigado para emitir parecer pela comissão de ciência e tecnologia deputada Elica Takimoto deputada Dani Balbi deputado Tandie Vieira deputado Felipe Soares deputado Vitor Júnior deputado Márcio Galberto deputado deputado Dani Monteiro deputado Alan Lopes presidência de exigna relator especial deputado Luiz Paulo por favor senhor presidente projeto deputado Vinícius Cozolino de grande mérito visto que ele quer combater o abandono e a evasão escolar tanto nos cursos técnicos quanto nas universidades o projeto está muito bem escrito no mérito ele é absolutamente correto e evidentemente a única hipótese desse projeto desse programa funcionar é que o governo do estado faça os concursos públicos por magistério mantenha consiga manter esses professores em sala de aula tanto com qualificação quanto com justa remuneração então não poderia ser o meu outro voto que se não favorável obrigado deputado e para emitir o parecer na comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle o Vinícius não pode que é autor deputado Cláudio Caiado Cláudio para emitir parecer por favor deputado Cláudio para emitir parecer pela comissão de orçamento presidente acompanha CCJ obrigado deputado com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir em votação as emendas da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão deputado Vinícius Consolino com a palavra senhor presidente recentemente foi promulgada a lei estadual 10.376 de 2024 que é de minha autoria e institui a política estadual de combate a evasão e ao abandono escolar essa lei cuidou cuida aliás de combater esses dois graves problemas na educação básica nas nossas escolas mas avaliando a necessidade de combater os mesmos problemas no ensino técnico e no ensino superior eu apresentei o projeto de lei que acabou de ser aprovado em primeira discussão projeto 3.329 de 2024 em primeiro lugar senhor presidente eu gostaria de ressaltar inequívoca importância que tem tanto o ensino técnico como o ensino universitário não apenas para a qualificação profissional dos nossos jovens de todas as pessoas que pretendem um dia entrar no mercado de trabalho como também para assegurar a saúde física e mental dessas pessoas como também para que nós tenhamos uma sociedade mais crítica mais justa enfim as instituições superiores as nossas universidades são salutares para a formação dessa sociedade pensante pela qual nós tanto prezamos e realmente uma sociedade que seja voltada para o desenvolvimento científico econômico social além de um dos maiores mecanismos de distribuição de renda porque cursar o ensino técnico e cursar o ensino superior também significa possibilidade de ascensão social mas apenas para exemplificar os números no estado do Rio de Janeiro segundo dados do Semesp a taxa de evasão do ensino superior chega a incríveis 32% e na Baixada Fluminense região que eu tenho a satisfação de representar aqui nesta casa o índice chega a 40,6% portanto reconhecendo a essencialidade do ensino técnico e das instituições de ensino superior eu apresentei esse projeto para combater esses graves problemas e lembrando senhor presidente que o estado ele investe em educação o estado ele movimenta seus recursos orçamentários para que vários alunos consigam ingressar nesse sistema de ensino e não é justo que a sociedade tenha essa perda de valores de investimentos valores financeiros porque a partir do momento em que há evasão ou abandono esse somatório de recursos investidos ele não se concretiza não existe um efetivo retorno a sociedade desse investimento que é realizado por aluno então através de diretrizes que vão estimular por um lado o envolvimento do profissional do aluno em sua formação e o outro atuação integrada transparente intersetorial do governo esperamos nos certificar de que todo aquele que entre em uma universidade em um curso técnico consiga se graduar trazendo prosperidade ao nosso estado e tornando a mobilidade social uma realidade possível muito obrigado para declarar presidente deputado Carlos Mink presidente Fred Pacheco democrático queria deputado Vinícius Cozolino aliás tanto deputado Vinícius quanto vossa excelência nossos colegas na CCJ queria deputado Vinícius Cozolino elogiar o seu projeto eu sou professor e sei o que é a evasão escolar vossa excelência está coberto de razão montar um sistema que não é barato que é complexo com equipamento com laboratório com professores e vê níveis de evasão de 20 30 40% além de uma desumanidade isso é um desperdício e é anticivilizatório é antidesenvolvimento é insustentável e realmente há uma série de medidas várias vossa excelência lista no projeto de lei 3329 outras poderiam ser acrescentadas mas o espírito está correto tem várias formas tem um mecanismo de busca ativa entender porque que está havendo evasão se a bibliografia se os alunos estão conseguindo ter acesso aos livros se há algum tipo de assistência pós aula para tirar uma série de dúvidas se a família tem problemas se o aluno está com problemas de deslocamento à escola em muitos casos nós já votamos aqui projetos de alguns tipos de bolsa permanência eu mesmo em relação aos cotistas da UERJ por exemplo nós votamos bolsa para os cotistas porque muitas vezes o cotista entra na faculdade e não tem dinheiro para comprar um livro de medicina um livro de engenharia caríssimo então eu acho que a partir da aprovação dessa lei vão vossa excelência foca na questão de combater a evasão e várias são as razões razões econômicas razões pedagógicas razões das próprias disciplinas então é muito meritório isso e eu quero que vossa excelência aprove essa lei para a gente fazer o cúmplice dela e reduzir significativamente a evasão escolar que é um absurdo é um absurdo é um desperdício deputado vinicius é um desinvestimento escolar e civilizatório parabéns obrigado deputado quer a palavra qual a palavra pode falar deputado presidente eu serei muito breve mas trazer um assunto aqui de suma importância nós temos cobrado diuturnamente mais segurança no estado do rio de janeiro sabemos que os policiais acabam trabalhando não com meios escassos mas com meios inexistentes enfrentando uma bandidagem fortemente armada eu trago aqui o que aconteceu com um conhecido nosso essa semana no rio de janeiro leandro araújo oliveira sargento da marinha voltando para sua casa seis e meia da tarde foi abordado estava o leandro sargento da marinha voltando para sua casa em sua motocicleta foi abordado por dois marginais dois vagabundos que ao apontar a arma para o sargento da marinha ele automaticamente ficou apreensivo com aquela arma apontada para si e quando os bandidos perderam o momento da motocicleta ele meio que voltou com a motocicleta dele infelizmente ele deixou a moto morrer e pasmem presidente os vagabundos efetuaram disparo para cima do sargento da marinha que é conhecido o nosso a sorte é que tinha um policial do outro lado que reagiu a essa tentativa de assalto e dizer que o leandro nasceu de novo nasceu de novo porque os dois tiros que o atingiram foram parar na agenda inclusive da marinha do Brasil que estava em sua mochila estou falando de um assalto seis e meia da tarde aqui em Madureira ou seja a violência não tem mais dia não tem hora não tem local tomou conta de todo todo o estado do Rio de Janeiro e a gente fica aqui tendo que muitas das vezes aturar o pedido de um partido político junto com a defensora pública para que as operações policiais tenham ambulância ambulâncias para resguardar a vida do vagabundo porra são dois pesos duas medidas inversões de valores deputado Rodrigo Amorim que esses partidos pregam um dia nós temos uma tentativa de assalto onde os marginais em qualquer movimento involuntário de um de nós qualquer movimento involuntário eles atiram sem dó atiram para matar e foi o que aconteceu com Leandro sargento da marinha voltando para sua casa recebeu tiros do bandido sorte aí eu digo nasceu de novo foi a mão de Deus não foi só agenda não foi a mão de Deus eu estou com as imagens aqui vou pedir para disponibilizar na minha fala os projetos pararam na agenda da marinha na agenda com o emblema da marinha na sua mochila então imaginem isso pode acontecer com você comigo com qualquer um que esteja aqui no plenário qualquer um que esteja nos assistindo e aí nós temos que valorizar os policiais dar condições de trabalho para os policiais e o que não acontece nós temos ontem também outro policial morto tentativa de assalto tiro na cabeça do policial esses vagabundos não tem pena e dor de ninguém de ninguém eles estão tirando a vida de um ser humano como se estivesse pisando numa barata pelo amor de Deus é algo inaceitável inconcebível que vem acontecendo no Rio de Janeiro aí nós vemos as mães os pais presidente Fred Pacheco orando pedindo a Deus para que seu ente querido volte para sua casa com vida saindo de uma faculdade saindo de um trabalho e infelizmente nós estamos vivendo uma insegurança total ainda vem o STF intervir nas operações policiais do Rio de Janeiro usando o que está sendo atropelado a DPF 635 a qual proíbe essas operações dando salvo conduto a vagabundo tivemos dois o outro policial do Bob veio a falecer defendendo o vagabundo mais uma vez eu pergunto será que os ministros trafegam pelas vias do Rio de Janeiro será que trafega pela linha vermelha pela linha amarela pela avenida Brasil pela rodovia que liga Niterói Itaboraí que a Manilha que está tendo vários arrastões será que trafega será que vive esse dia a dia de insegurança que nós estamos vivendo acredito que não e fica aqui mais uma vez o meu apoio a todos os policiais do estado do Rio de Janeiro são eles que ainda nos dão um pouquinho do direito de ir e vir muito obrigado presidente obrigado deputado Filipe Albel não havendo mais nada a tratar encerra-se a ordem do dia e passa-se agora ao expediente final o orador inscrito deputado Renan Jordi tem vossa excelência dispõe de 10 minutos regimentais boa tarde nobre presidente amigo deputado Fred Pacheco boa tarde nobres parlamentares a todos que nos assistem pela TV Alerj volta essa tribuna hoje para falar de uma tríade que vem compondo a destruição da segurança pública no estado do Rio de Janeiro e não sendo exaustivo acredito que em todo o Brasil a DPF 635 que é a famigerada e conhecida a DPF das favelas e eu gostaria de corrigir esse pseudônimo é a DPF da vagabondagem é a DPF da criminalidade do incentivo para que o criminoso possa cometer os seus crimes livremente assombrar os moradores das comunidades pois impede que a polícia exerça a sua função precípua de servir e proteger a sociedade e aí parafraseando fazendo grifo ao que o nobre amigo deputado Felipe Albel falou será que quem redigiu essa DPF anda pelas ruas pelas estradas do estado do Rio de Janeiro e sabe o que é mais covarde não é só a questão de um partido ou de partidos dessa trupe da bandidagem partidos que são advogados do crime organizado em associação em colunho com uma instituição que deveria ser imparcial isenta sobre a missão de defender a população se colui com uma agremiação política que tem matiz que tem cor ideológica semana passada dois policiais do batalhão de operações especiais foram covardemente assassinados por bandidos que por aqui ou por ali são chamados de varejistas hoje mais um caso de uma menina de 27 anos que deixa uma criança de 7 meses assassinada no ponto de ônibus indo trabalhar e uma outra pessoa um menino um rapaz morto dentro do ônibus pelas mãos de assassinos que tem gente ainda que defende é urgente senhores que se reveja essa DPF 635 que se reveja que se reveja o papel da polícia militar no estado do Rio de Janeiro que deve ter o seu direito resguardado de trabalhar porque hoje o que se tem são policiais amedrontados com câmera no peito com processo que se fizer o trabalho direito começa a responder um processo por exercer o seu devido papel que é defender a população de bem então aqui eu não peço não eu clamo eu clamo as forças dessa casa eu clamo as forças do poder judiciário que se é o responsável por conduzir a justiça desse país eu clamo as forças do executivo a gente tem uma população acuada a gente está com a polícia acuada amedrontada e a cada dia mais que isso se estende a criminalidade se espraia o vagabundo se associa vagabundo chegaremos um ponto se assim continuar precisaremos trocar de lugar os cidadãos de bem vão ter que morar dentro dos presídios e deixar a criminalidade a solta porque só assim a população de bem poderá estar protegida muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Renan Jordi não havendo mais nenhum orador declaro encerrada esta sessão obrigado a todos